Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, desenvolveu um aplicativo para os eleitores de todo o Brasil. O aplicativo se chama Pardal e possibilita as pessoas de notificar irregularidades e não conformidade nas campanhas, diretamente para a justiça eleitoral. O programa funciona assim. Sempre que o cidadão identificar algum problema, ele poderá tirar fotos que serão enviadas como prova para os desenvolvedores, que farão uma análise completa da denúncia na tentativa de tornar as eleições mais limpas e sem corrupção. Música 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 Música